Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Gami. E a gente tem 13 anos e a gente está começando um canal literário. O primeiro vídeo vai ser uma tag que chama Quais são meus hábitos literários? 1. Tenho hábito de comer enquanto lê? Se sim, qual é a sua comida favorita? Não, eu não tenho hábito de comer enquanto eu leio, mas assim, se eu comer é alguma besteirinha, sabe? Um chocolate ou uma bolacha, mas nada, eu estou preparado. Eu nunca como enquanto eu leio e acho que eu nunca vou comer também. 2. Qual é a sua bebida favorita para acompanhar uma leitura? Eu nunca bebo também enquanto eu leio, mas eu acho que no máximo assim é uma água, que aí eu vou lá, pego e deixo do lado para quando der sede. Eu, quando me der sede, eu também vou lá, marco meu livro, pego um copo de água, bebo e já deixo por lá mesmo. Eu não gosto muito de beber enquanto eu leio porque me distrai um pouco. 3. Costuma sublinhar uma ou outra passagem quando está lendo o livro ou acha que escrever no livro é uma ideia abominável? 4. Antes eu achava uma ideia abominável que não, de escrever no livro, mas agora dependendo da passagem, se for uma passagem assim, bonita, que eu queira guardar assim, eu até sublinho assim, mas não em toda página assim, senão eu acho que o livro fica feio. 4. Antes qualquer frase eu já sublinhava assim, mas agora eu não sublinho mais. O que eu sempre sublinho assim, não sempre, mas a maioria das vezes, é o meu livro de seminário, que seminário é quando a gente lê uma, nós somos da mesma escola, então a gente acaba tendo que ler livros para depois pegar uma parte e apresentar para a professora. E depois tem a primeira fase, que você tem que explicar como que são as características físicas, psicológicas do personagem, o tempo que se passa a história, o espaço e essas coisas. Então eu acabo grifando o meu livro para saber quais são essas informações que eu tenho que usar depois. Mas fora livros que não são do seminário, eu acabo não grifando. 4. Como marco os livros quando interrompo a leitura? Tem um marcador especial ou usa o que tiver na mão, exemplo, um papel dobrado ou etc? Ou dobra o canto da folha do livro? Dobrar o canto da folha, eu nunca dobro porque eu acho que faz o livro depois ficar todo dobrado assim também. E também porque eu me perco nesse modo de marcar. Eu uso um marcador que minha amiga que fez para mim, que era um... Na verdade era um imã de uma casa de chocolate, mas aí minha amiga foi lá e transformou para mim. Eu também acho que dobrar o livro, assim, torna o livro uma coisa feia, porque depois fica tudo amassado, daí é feio. Então eu também uso um marcador de pai, porque eu tenho vários, mas atualmente, né, no livro que eu tô lendo, eu tô usando esse do Machado de Assis, que tem um pedacinho do livro dele que fala. O olho do homem serve de fotografia ou invisível, como o ouvido serve de eco ao silêncio. E assim... Sim, qual o teu gênero literário preferido? Ficção ou não ficção ou ambos? Eu prefiro ambos, porque, assim, dos livros que eu li até hoje, eu li mais não ficção, mas dos livros que estão na minha lista de queridos, assim, tipo, a maioria também tá em um número igualável, porque tem alguns que são ficção, assim, mas também tem outros que não são, então, assim, eu não tenho muito uma preferência. O meu também é ambos, eu não tenho gênero preferido. Normalmente eu vejo em redes sociais, assim, eu vejo as pessoas falando, ah, eu li tal livro e coloca a resenha. E eu vejo, eu acho legal, eu acho que deve ser uma história interessante, e eu vou lá e leio. Seis, gosta de ler até o fim do capítulo ou interrompe a leitura em qualquer parte do livro? Eu gosto de ler até o fim do capítulo, porque eu acho que se eu paro de meio do nada, assim, eu depois, quando eu volto à leitura, eu me perco da história, eu tenho que voltar um pouco pra me recordar do que eu tava lendo. Então, eu prefiro ler pelo menos um capítulo, assim, inteiro. Mas... Espera, eu terminar. Desculpe, perdão. Mas, às vezes, os livros que eu leio têm que subir capítulos. Aí fica melhor. Posso falar? Não, pode. Então, eu também tento ler, pelo menos até o fim do capítulo. Mas, como eu costumo ler de noite, às vezes eu fico com sono, ou eu canso de ler, aí eu tento, pelo menos, até o fim do parágrafo. Daí eu marco lá, bonitinho. Mas, assim, eu tento ler pelo menos até o fim do capítulo, mas, assim, parar no meio do nada, eu nunca paro. O que você está lendo no momento? No momento, eu estou lendo o fantasma da ópera de, não sei falar o nome dele, eu acho que é Gaston Leroux, alguma coisa assim. Eu acho que todo mundo já leu, ouveu falar desse livro. Assim, eu estou no começo da metade. Só que, no começo eu achei muito chato, assim, eu não entendi direito porque são muitos personagens, então eu ficava me confundindo. Mas, agora a gente está começando a ficar legalzinho, fala de um homem que, na verdade, ele não é um fantasma, mas todos acham que é pelo modo que ele se veste, assim, e ele perde o camarote dele. E, então, ele manda cartas para as pessoas falando que gostaria do camarote de volta e ameaçando elas se elas não derem. Só que, daí acontecem algumas mortes, assim, e eu estou gostando. A letra é assim, olha, pequenininha, mas é uma leitura que não cansa tanto, assim, depois do capítulo 7, por aí. E tem 233 páginas, pequenininho para mim. Eu estou lendo Comando Tribulação, ele é um segundo livro da série Deixados para Trás. Eu não sei o nome deles, dos autores, como que falam, são dois autores. A gente vai deixar tudo aqui embaixo, tá, o nome do livro, né, tudo. Eu acho, não é, eu não acho uma letra nem pequena, nem grande, eu acho uma letra normal, para mim, sei lá. E ele é uma série de 16 livros e eles são todos vadiseados no livro de Apocalipse da Bíblia. E eu amo Apocalipse, então, para mim, esse livro eu estou amando. 8. Tem o costume de procurar o significado de palavras que desconhece quando as encontra no decorrer da leitura? Eu nunca procurei palavras e nem pretendo procurar, porque eu acho que você entende pelo contexto, a história, e se você for ficar parando a sua leitura, para ficar procurando no dicionário quais são os significados das palavras que você não conhece, atrapalha a sua leitura. Então, eu leio e entendo o contexto, e depois eu pergunto para a minha mãe, que aí ela me explica, eu acho mais fácil. Eu também não costumo procurar, mas é mais por preguiça também, que eu não me dou muito bem com o dicionário. Então, assim, esses dias eu li o livro da Luísa Giselebedo, ele tem uma linguagem mais culta. Então, assim, eu não consegui muito entender, só que eu fui tentando procurar sentido no contexto, e, assim, foi indo. Eu até consegui entender o livro, assim, sem dicionário, sem nada. 9. Qual foi o último livro que você comprou? O último livro que eu comprei foi A Vida por um Fio, do Álvaro Cardoso Gomes. Eu comprei ele, na verdade, porque é para o meu seminário, como a Gabi explicou, e fala sobre um menino que está internado numa clínica para recuperação de drogados. Então, ele tem um flashback, assim, da vida dele. Eu não li ainda, mas está falando aqui na contracapa. E parece, sabe, legal? Eu acho que eu vou gostar, sim. É a letra assim, ó, pequenininha. Tem alguns desenhos, sim, nas páginas. E são... 125 páginas, são... É pequenininho. Eu acho que eu vou gostar, sim. O último livro que eu comprei também foi A Vida por um Fio. Eu comprei ele em recente virtual. E é para o seminário também, então a gente teve que comprar. Mas eu também acho que eu vou gostar, porque eu gosto bastante dos livros do Álvaro Cardoso Gomes. 10. Costuma ler um livro de cada vez ou tenho o hábito de ler vários livros ao mesmo tempo? Eu leio um de cada vez, porque eu acho que eu me perco na leitura. Se eu ficar lendo... Se eu ler vários ao mesmo tempo, eu vou misturar personagens, vou misturar contexto, e nisso eu não vou entender a história direito e não vou poder absorver tudo que o livro poderia me dar. Eu também costumo ler um por vez, porque eu acho que se eu ler dois e um for melhor que o outro, eu vou acabar me pegando mais o que é mais legal para mim. Então eu vou deixar o outro de lado, e pode ser que no começo aquele livro não seja tão legal, mas depois no final pode ser que me surpreenda e eu vou acabar não sabendo. Então eu acho que tem que ler um livro por vez para poder, né, saber se é legal ou não. Tem um local favorito ou uma hora específica do dia para ler? Não, não tem um local específico, nem uma hora específica. Tanto que na escola eu estou sempre lendo, assim, no intervalo das aulas. Se eu vou passar em algum lugar, assim, que não vai nenhum dos meus amigos, eu pego meu livro, eu vou ler, se eu estou embaixo da árvore, assim, ler. Só que não, não tenho ler lugar nem hora. Só que eu costumo mais ler de noite, porque é para todo mundo em casa dormindo, então é mais silêncio, então eu consigo entender melhor a história, mas nada tão afirmativo, assim. Eu não tenho um local, nem uma hora específica. Sempre na escola eu estou lendo, mas em específico não. E quando eu saio também eu acabo levando meu livro, mesmo que eu, assim, não importa para onde eu vou, se eu estou levando minha bolsa ou se não estou levando, eu tento levar um livro. Tem lugares que, lógico, não dá para você acabar levando. Mas sempre que dá, eu levo um livro comigo e eu não tenho problema com barulho, porque tem livro que você tem que prestar atenção quando a linguagem é um pouco mais difícil. Mas quando a linguagem não é tão difícil, para mim, exemplo, nas salas, esse pessoal não para de falar. Mas isso não me atrapalha na leitura. Eu acabo conseguindo ler do mesmo jeito. Doze. Prefere séries ou histórias únicas? Antes eu preferia histórias únicas, mas agora eu comecei uma série. Então, acho que depende. Tem história única que é boa e tem séries que são boas. O único problema é que histórias únicas não tem as continuações. Mas também continuação nas séries, uma hora vai ter o último livro. Então, de um jeito ou outro, vai acabar. Eu gosto dos dois também, mas eu leio mais séries. Só que, assim, eu acho que tem pessoas que se prendem muito a uma série, entendeu? Então, quando vai ler um outro livro, acaba não gostando muito porque está viciado, assim, na série. Então, acho que comigo isso não acontece, assim. Porque eu consigo ler o livro da série e depois ler um livro único, sem interferir, nem nada disso. Mas, pra mim, tanto faz. Eu leio mais séries. Porque eu acho que, quando eu fico presa a uma história, assim, que eu gosto muito dela, eu gosto de ter a continuação sempre pra mim estar ali lendo e nunca acabar. Mas, qualquer hora vai acabar de um jeito ou de outro. Mas, não me prendo, não, a um livro único ou um livro sério. Treze. Tem algum livro ou autor preferido que não se canse de recomendar para os outros? Olha, autor tem o Álvaro Cardoso Gomes, né, desse livro que eu acabei de comprar. E eu já li alguns outros livros dele, só que, assim, não recomendo, assim, que, nossa, foi o melhor livro que eu já li. Não, mas ele, eu acho ele um autor bom. Agora, de livro que eu recomendo pra todo mundo é o My Leão, do John Grogan, que, assim, eu sempre quis ter um cachorro, gente. Sempre. Apesar de eu ter um gato, eu sempre quis ter um cachorro e eu nunca pude. Então, assim, eu acho que eu me prendi demais a isso. E eu comprei esse livro, acho que foi em 2008. Só que, em 2008, eu não lia tanto. Então, eu acabei nem lendo, até porque eu comecei, só que o começo é muito arrastado. Só fala sobre a raça do labrador, né? Então, assim, é muito, muito, muito arrastado. Então, assim, eu não consegui ler no começo. Mas, daí, ano passado, eu acho, eu consegui ler inteiro. E me surpreendeu do meio pro fim, assim, foi uma história que eu não conseguia parar nunca. E no final eu chorei muito, muito mesmo. No filme eu não achei tão bom, mas o livro eu achei muito bom mesmo. A letrinha desse tamanho, assim, é pequenininho mesmo. Eu acho que essa é até a versão de bolsa, porque eu já vi livros maiores. Mas eu não sei porque eu comprei em catálogo. São 362 páginas. Não sei se pra vocês são muitos, mas eu acho que vale a pena pra quem gosta. Eu não tenho autor favorito. Eu acho que tem livros e livros. Depende da história. Meus dois livros favoritos, assim, eu não sei qual é o meu favorito. Mas um dos dois que eu gosto muito é a menina que roubava livros, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Ele tem 382 páginas. A letra, eu acho ela meio pequena. Eu amei esse livro, eu chorei muito nele. Eu choro em todos os livros. Então, nesse é óbvio que eu chorei, porque é uma história triste, na verdade. É um livro que eu gostei bastante. E esse também é a menina que não sabia ler. Depois a gente deixa o nome dos autores, porque eu não sei falar direito. Ele é... Ele é um... Eu achei ele um pouco... Grande, mas a letra também é grande, então... Ele tem 300... 300? Não, 282 páginas. Mas a letra não é nem pequena, nem grande. Mas eu gostei muito desses dois livros. Eu sou apaixonada por eles. Eu também chorei na menina que não sabia ler. E eu amei esses livros. Eu pretendo ler eles depois. Quando eu não tiver nenhum livro pra ler, eu pretendo reler eles. 14. Como organiza a sua biblioteca ou estante? Por gênero, por título, pelo nome do autor ou pela editora? Eu não tenho um específico, assim, pra organizar. Normalmente eu organizo por tamanho. Do maior pro menor. Mas em específico, não. Então, gente, minha casa tá reformando. E vai ser um quarto que vai ser só uma biblioteca. Aí sim eu vou começar a organizar mesmo. Mas por enquanto ele tá numa mesa, assim. E eu tô organizando mais por tamanho. Então, assim, quando eu tiver a biblioteca, Eu acho que eu vou organizar por série e pelo sobrenome do autor, né? Com A, daí só o sobrenome com A. Então, porque eu não quero muito que fique, tipo, um livro de série que tem, sei lá, seis livros. Eu não quero que fique um aqui, um lá no fim, assim, por nome do livro. Então, eu acho que eu vou organizar desse jeito mesmo. Bom, gente, essas foram as 14 perguntas. E, assim, não vai ser sempre que a gente vai fazer vídeo juntas. Assim, porque vai que ela termine um livro e queira fazer uma resenha. Então, ela pode fazer, tanto quanto eu. Mas a gente, às vezes, vai se reunir, sim, pra fazer. Dá um joinha se você gostou. Se inscreva aqui no nosso canal. Divulgue pra quem gosta de ler, pros seus amigos. Porque, né, a gente tá começando. E eu garanto que vocês vão gostar bastante. Que vai ter bastante tags, tudo mais. É, então é isso mesmo. Mesmo que você possa estar ajudando a gente a divulgar mesmo. Porque somos muito novas ainda. É nosso primeiro vídeo. Então, pra estar ajudando a gente. Tchau! Agora deu. Agora.